Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Congresso Nacional vai analisar medida provisória editada para agilizar concessões do INSS. O Congresso Nacional vai analisar a medida provisória 1113, publicada em edição extra no Diaio Oficial da União, na última quarta-feira, dia 20, com o intuito de agilizar procedimentos de análise e concessão de benefícios concedidos pelo INSS. Entre as medidas está a dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A concessão poderá ser simplificada, incluindo a análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Vejam que a medida provisória 1113 prevê também a instituição de novas atividades no Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o PRBI, com pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos para reduzir o represamento de processos que dependem do exame médico pericial em benefícios previdenciários e assistenciais. Neste caso também incluem-se os BPCs, isso quer dizer que os benefícios assistenciais, como no caso do BPC, estão incluídos nesta medida provisória, assim como os benefícios previdenciários, auxílios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e assim por diante. Receberão também por tarefas extraordinárias os servidores que fizerem análise de requerimento inicial e de revisão de benefícios com prazo legal para conclusão já expirado. A expectativa do governo é de que mais de 800 mil agendamentos de perícia médica poderão ser objeto do atendimento extraordinário. Vejam que neste caso o cidadão não precisará passar por uma perícia médica para receber o auxílio-doença, isso em alguns casos. Sobre o auxílio-acidente, ele entra no rol dos benefícios que são obrigados a fazer a perícia médica. A medida provisória 1113 inclui o auxílio-acidente na lista de benefícios passíveis de revisão periódica mediante exame médico pericial. Segurados que recebem auxílio-acidente também estarão obrigados a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social. A MP 1113 altera ainda o fluxo dos recursos administrativos nos casos em que o segurado não concorda com a avaliação médico pericial. Agora, quando o pedido de recurso envolver matéria relacionada à avaliação médica, esse recurso será analisado diretamente pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal, por autoridade superior àquela que realizou o exame pericial inicial. Segundo o governo federal, a mudança vai otimizar a atuação do Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, colegiado ao qual cabe julgar os recursos administrativos dos segurados contra decisões do INSS. Editadas pelo Presidente da República, medidas provisórias têm força de lei, porém, precisam da posterior apreciação pela Câmara e pelo Senado Federal. Seu prazo inicial de vigência, como falamos, é de 60 dias e será prorrogado automaticamente por igual período, caso não tenha sua votação concluída nas duas casas do Congresso Nacional. A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado Federal. As duas casas compõem o Congresso Nacional. Vale salientar que se neste período, 120 dias, esta medida não for apreciada, ela caduca, ou seja, perde o efeito. Então aí está, meus amigos, o Congresso Nacional vai analisar medida provisória 1113, editada pelo Governo Federal ou pelo Chefe do Executivo, o Presidente da República, para agilizar concessões do INSS. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 23 de abril de 2022. Muito obrigado a todos. A Câmara da 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 Câmara.